restricção sóf, excepté, mis à part hormi, ne pas mis à part se tu ne parles pas encore francês, c'est-à-dire que tu puisses maintenir une conversation tous et tout sont les bienvenus o grand sof. Então, aqui eu tô fazendo uma exclusão de alguma parte do discurso. Então, sóf, a não ser que, excepté, excepto, mis à part, colocado de lado, hormi, e todos esses são sinônimos. Então, no caso, eu tô falando, a não ser que você não fale francês ainda, então, se você não fala francês, coloquei entre parênteses, você não consegue manter uma conversa em francês. Mas, em todos os outros casos, esse evento é pra você. Alors, nous avons mis la concession, mais tu n'as pas la concession. Então, uma ideia que faz uma relação com a outra comme la concession, c'est-à-dire la concession, ici. En revanche, par contre, d'ailleurs, aussi bien, du moins, du reste, sinon, seulement, au contraire, au lieu de, loin de, malgré, en dépit de, quoique, e eu tenho certeza que pouca gente conhece, quoique, tandis que, alors que, aussi, tarara, que, quel que, que, quel ou que soit, encore que, mais si, c'est, évidemment, et bien sûr. ça va faire une concession, par exemple, bien sûr, qui n'est pas de s'inscrire. É claro que não é suficiente você se inscrever, ou ainda, évidemment, il faut venir au grand sur, être présent et participatif. Então, não existe mágica, existe método, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Quando você quer aprender o idioma, não adianta você ter acesso ao material, você precisa conseguir colocar em prática o que você faz, né, o material com o qual você entra em contato. Super! Alors, le prochain, situation d'un lien, se a gente tinha visto a situação no tempo, e aí, quando eu preciso juntar duas ideias para uma relação espacial, autour, ailleurs, ao coin de, ao milieu de, ao centro de, ao bout de, ici, devant, derrière, loin de, près de, partout, quelque part. Alors, peu importe, o exemplo seguinte, alors, peu importe onde você é en esse momento, sache que, quelque part, dans o mundo, il y a d'autres pessoas como você que veulent évoluer dans o francês, e que, partout, onde você pode, se tente, on peut accéder à internet, on peut y participer. Então, eu estou criando relações espaciais, não importa onde é que você está, em qualquer lugar do mundo. Eu poderia criar relações espaciais de outra forma, autour de moi, com todas essas expressões que estão anotadas aqui, mas aqui, no contexto que eu estou explicando para vocês, criando essas relações com o grand sot, eu estou usando essas daqui, tá? Então, segundo aquilo que você quer expressar, você vai escolher qual é a que mais se adapta. Depois, a gente tem isso aqui, but, intention, finalité. Por exemplo, por mais um infinitif, por penser, por parler, etc. En vue de, plus un infinitif, en vue de voyager, en vue de rêver, en vue de comprendre, etc. Por que, plus un subjuntif, por que tu comprends, pour qu'un voyage, etc. Afin que, mais um subjuntif. Então, tá vendo? Aqui, você precisa ter domínio sobre os tempos verbais um pouco mais. De façon as que, e aí, eu queria dizer, por parler francês, afin que tu puisses viver, ou ter plus grand rêve, faltou um S, ne reste pas seul. Então, para que você fale francês com o objetivo de que você fale francês, é importante que você não fique sozinho. Depois, nós temos l'illustração. Aqui, quando eu quero ilustrar agora, eu preciso ilustrar aquilo que eu estou dizendo. En effet, assim, por exemplo, como, como, por exemplo, em outros termos, como, ou, 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 de mesmo que, ou, autant, ou, 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 que eu estou falando. En effet, cet événement sera unique dans le monde. Então, eu estou ilustrando aquilo que eu tenho dito. En effet, cet événement sera unique dans le monde. Par exemplo, vous pourrez parler, écrire, lire, interagir, évoluer entre juste trois jours français. Só cet événement qui va vous faire faire votre lance dans le français. Então, eu estou ilustrando essa minha argumentação. Depois, a gente entra na condição. Vou juntar duas ideias com uma ideia de condição. Eu vou usar as expressões sim, a condição que, a moins que, en supposant que, porvu que, a supposer que. Exemplos. Se tu ne sais pas encore se tu vai participer, pose-moi tes questions. Porvu que tu comprena que pour évoluer, il faut se mettre au mouvement. Il faut être au mouvement. Então, aqui, estou criando essas condições. Porvu que, é como se eu dissesse, tomara que, tomara que você entenda. E, para conseguir evoluir, você precisa fazer isso. Depois, a gente tem ainda conséquence, condition. Tem nós, só mais duas aqui. Consequence. Consequence, para exprimir a consequência, eu vou usar. Então, assim, de lá que, alors, par conséquence, e porquê? De sorte que, de telle sorte que, se bem que, ao ponto que, a tel ponto que. Quais são as expressões, então, como eu compro, essas expressões para você entender? Então, voilà, plus de secret. Au point que, je te dis clairement que o secours a deux objectifs. T'enseigner le conector logique et, bien sûr, t'inviter à notre réveillement. Então, né, ou donc, seria um equivalente de então. Donc, voilà, então, pronto. Plus de secret. Sem mais segredos. Au point que, ao ponto em que, então, é uma consequência. Não temos mais segredos, ao ponto que, eu te digo claramente, essa aula tinha dois objetivos, te explicar os conector logique, te apresentá-los, mas também, te convidar ao nosso evento da língua francesa avançada. E, por termos, para a gente concluir aqui, a condição, então, aqui tem muitos, eu vou lê-los rapidamente, mas se foquem principalmente nos exemplos, parce que, puisque, attendu que, comme, un teto de frase, ou seja, só começando, tá, a frase, pour la simple raison que, du moment que, d'autant que, c'est que, c'est parce que, car, en effet, à cause de, par suite, de, grâce à, faute de, en raison de, à force de, sous prétexte de, ou sous prétexte que, faute de, étant donné, faute de, c'est, ayant vu, ayant su, ayant appris, d'autant plus, d'autant moins, plus un adjectif, que é os exemplos, parce que, mon grand objectif, c'est de, d'autant plus, de réaliser, tes rêves en français, então, eu, tô, d'ando, ma condução, pour la simple raison que, moi-même, qual é a condução? Pela simples, pela simples razão, pour la simple raison que, moi-même, j'ai eu, beaucoup, d'excellentes, opportunités dans la vie, grâce à la langue française, então, eu, tô, d'ando, qual é a condução? Por que raios? É que, eu, tô, convidando você, a participar, deste evento. E, t'espoir, 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 Obrigado.